Há prédios à venda um pouco por toda a capital, com especial incidência nas zonas de reabilitação. A oferta de prédios em Lisboa continua, efetivamente, mesmo durante o confinamento. O interesse dos proprietários em vender manteve-se, a procura arrefeceu e logo isso alterou também os preços que as pessoas ficam disponíveis para comprar. Claro que as zonas de requalificação têm mais oferta, há muito prédio em mau estado e que precisa de intervenção urgente. Depois temos também avenidas novas com oferta de prédios, uma oferta mais reduzida até para transformar prédios de escritórios em habitação. Até pela saída de muitas empresas da cidade de Lisboa para outros parques de escritórios, acontece que muitos edifícios ficaram vazios e há uma tendência para transformar esses edifícios em habitação. Começa a existir procura para transformar edifícios de escritórios em habitação.